Música Música Presente ao Senhor 10 fardeaux Presente 10 petitions, burdens to the Lord Presente ao Senhor 10 fardeaux Presente 10 burdens to the Lord There are matters that will be settled through the answers to your needs There are enemies that will be crushed When God will rise up to answer you Presente-lui 10 besoin Presente to him 10 needs On pouvait dire 100 We could have said 100 Even 1000 Or even 1000 But if somebody truly has Have problems He does not express them in thousands If someone is lying at the hospital If somebody is lying at the hospital At intensive care You ask him what do you want He will tell you I want my healing Point Full stop You are at the intensive care Where you are sitting Tu peux résumer tes besoins en 10 points Tu peux résumer tes besoins en 10 points Dieu va te répondre Dieu va te répondre C'est pour le bien Certains auront des réponses Certains auront des réponses Etant assis ici So We will have answers While sitting here você vai ser chamado e eles vão te dizer que eles estão procurando você e eles vão te assurar, não se preocupe, não se preocupe, isso é para o seu bem 10 precisos Deus demanda a Salomon, demanda algo que eu te dou Deus pediu Salomon, me pediu algo que eu te daria Ele disse, dê-me a sagesse Deus congratulou ele Ele disse, há muitas coisas que você poderia ter pedido a longa vida, a morte dos inimigos, a riqueza a sagesse a longa vida, a longa vida e a riqueza mas você pediu a sagesse quando é verdadeiro não é muito não é muito uma mulher que deseja um bebê mesmo em sua sede mesmo em sua sede em sua subconsciência em sua subconsciência se você perguntar, o que você quer? você diz, eu quero um bebê antes de se réveiller antes de se réveiller e quando ela se réveiller e quando ela se réveiller tu poses a mesma pergunta ela vai te dizer, o que eu te disse mesmo quando eu dormi ela vai até dizer que isso é o que eu te disse quando eu dormi quando eu dormi é meu único é meu único é meu único Jesus disse quando você priei quando você priei dite nosso Pai que é o Senhor nosso Pai que é no céu essa é a base de sua sede essa é a base da sua sede você adereça a seu Pai que é no céu você adereça seu Pai que é no céu você pode priei para você mesmo você pode priei para você mesmo o assunto pode ser para alguém outro o assunto pode ser para alguém outro é bom é bom mas acredite que você é um filho de Deus acredite que você é um filho de Deus dite 10 necessidades se você não é um filho de Deus se você não é um filho de Deus digite Jesus eu quero ser um filho de Deus não te levante para sair não te levante e saiba para sair não te levante de Deus dizem que os filhos vão falar a seu Pai e saiba e saiba e saiba que os filhos dizem que os filhos dizem vão falar para sair que o que a te levante ou te evite de ser um filho de Deus é a questão que Deus te pôse é a questão que Deus te pôse Que isso te empêche de fazer como os outros de devenir um filho de Deus? Diz-lui, tu és meu Pai, tu escreves tes necessidades. Ele vai te falar também. Tu lhe diz o que você quer, ele te dira o que ele quer. Mas se você é malin, mas se você é malin, ele vai te tratar como o teu coração. Ele vai te tratando de acordo com o teu coração. Se você vier, se você diz, Jesus, eu não preciso de você, mas guérir-me só, eu quero entrar. Se você diz, Jesus, eu não preciso de você, só me guérir, e eu vou voltar. Ele vai dizer, tu és attachado aos idoles. Eu te livro a tes idoles. Tenons-nous debaixo. Começamos a prier. Se você não tem ainda, você pode se sentar, você está terminando. Nós somos... nosso Pai. Se você não tem terminado, você pode se sentar e completar. Se você não tem escrito, você repasse no coração. Você pensa a isso. Você pensa a isso. Se você não sabe como escrever, então pense a isso. Você pensa a isso em seu coração. Diz, ó Pai, ó Pai, ele está escrito, não se preocupe de nada. Mas faça conhecê-se vos necessidades, mas faça suas preuções, não preuções ou preuções, não preuções, ou preuções de graça. Ó Pai, ó Pai, aqui são meus necessidades, 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 Oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, oh Pai, tu connais ma détresse, tu connais ma détresse, je ne peux rien te cacher, sauve-moi, continue de prier. Oh Pai, 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 oh Pai Eu não acho que você, na terra, no céu, na terra e nesta terra, eu não acho que você, eu não acho que você, você é só, eu não acho que você é só, você é só, eu não acho que você é só, eu só. Continue a prier. Obrigado por assistir 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 Continue to pray Continue to pray Obrigado por assistir 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 Obrigado Obrigado por assistir Obrigado Obrigado por assistir Deus os livra-se à impuridade, segundo as convoitias de seu coração, para que eles desonorem eles próprios próprios corpos. Eles que mudaram a verdadeira de Deus em mensagem, e que adoraram e serviam a criatura ao lugar do Criador, que é abençoe eternamente. Amém. A palavra de Deus é abençoe de Deus de Deus abençoe de todas as convoitias de pessoas que suppressam a truth por sua raquididade. As palavras de Deus é abençoe para eles, porque Deus tem feito isso para eles. Por que desde a criatura do mundo, Deus' invisível qualities, o poder e a divina nature, é abençoe de Deus, é abençoe de Deus, é abençoe de Deus, e abençoe de Deus. A palavra de Deus é abençoe de Deus, e abençoe de Deus, e abençoe de Deus. A palavra de Deus é abençoe de Deus, que Deus se revelou aos homens, que Deus se revelou aos homens, mesmo através da nature, mesmo através da nature, mesmo dentro da própria consciência, mesmo na própria consciência, eles conhecem Deus. Eles conhecem Deus. Mas eles não abençoe de Deus. mas eles não abençoe de Deus. Eles começaram a abençoe de Deus. Eles começaram a abençoe a natureza, os árbores, os reptiles, os serpentes, os crocodilos, os torturados, os reptiles, os snakes, os crocodilos e os torturados. E Deus os livrou. E mesmo dentro da seus corpos, eles sentem o jugement de Deus. E mesmo dentro da sua corpo, eles sentem o jugement de Deus. Tenons-nos debout. Vamos nos sentiremos nos pésos. Vamos interceder. Vamos interceder que toda maldade que qualquer maldade que veio na tua vida que veio na tua vida que veio na tua vida que Deus tenha abençoe de ti. E que Deus te abençoe que toda maldade que te abençoe que te abençoe que Deus te abençoe. Porque Deus te abençoe. Nós vamos pedir a ele que ele enlouça. Ele é capaz de enlouça. Ele é capaz de enlouça. Deu 선생님. Ele é capaz de enlouça. Ele é capaz de enlouça. Ele é capaz de enlouça. Ele pode te livrar de pobreza. Talvez ele disse, ok, como você não tem, você não tem de pain. Talvez ele disse, ok, como você não me ama, você não tem de pão. Nós vamos pedir a ele para dar de pão. E ele vai te dar de pão. Sua condição vai mudar. Toda a doença, toda a infidão que veio através da desobediência. Diz, oh Pai, pardonne-nos e guéris. Guéris toda a pessoa. que se trouva nessa condição. Que se trouva nessa condição. Toda a pessoa por nós aqui. Toda a pessoa na nossa mesa aqui. Ou através da internet. Ou através da internet. Toda a pessoa que seguisse online. Mesmo se a pessoa que está na casa. Mesmo se a pessoa que está em casa. que sua misericórdia penetre na sua vida. Que sua misericórdia penetre na sua vida. Que sua misericórdia penetre na sua vida. Que sua misericórdia se a aproximar da vida. Que ele toucha na vida. Que ele toucha na vida. Oh Pai. Oh Pai. Agir. Acte. Comece a intercíder. Start intercíder. Diz oh Pai. Oh Pai. Pardon. For G. Ce que j'ai fait quand je ne te connaissais pas. What I did when I didn't know you. Pardon. For G. Ce que j'ai fait depuis que je te connais. What I did since I know you. Pardon. For G. Continue to pray. Continue to pray. Oh Pai. Oh Pai. Diz oh Pai. Pardon. For G. Pardon. For G. For G. Diz oh Pai. Diz oh Pai. Oh Pai. Oh Pai. Pardon ce que j'ai fait. For G. That which I did when I was in ignorance. Pardon ce que nous avons fait depuis que nous t'avons connue. For G. Diz oh Pai. Oh, Father Surtout o ovelo acido O ovelo acido Principalmente o HIV O que é uma guérison perfeita A guérison perfeita A guérison perfeita Prions-nos Vamos a prestar A guérison perfeita Résistances A appreciate Nós vamos nos associar Para cria Un seul cri Contra todos os adversários Mais apenas um Diferresser Contra todos os adversários Há uma diferença entre quando você é sólido e quando nós estamos juntos. Mesmo se é um marido de noite, posado sobre as racinas de século, ele será renversado. Mesmo se é um marido de espírito que é levado nas raízes que duraram há há século, ele será renversado. Se você manifestar uma síndrome de epilepsia, as pessoas pensam que você tem uma síndrome de epilepsia, mesmo que seja um espírito humano. que veio para morrer em seu corpo, e ele te faz tomber quando ele quer. Ele vai partir hoje. Mesmo se seu nome já era para os mortos, ele será renversado. Os iniciatores desse projeto vão dizer entre eles que isso não é possível. Os iniciatores desse projeto vão dizer entre eles que não é possível. Partons! Ou então, liberons-le. Ou, deixe-nos livrar. Isso depende de quem eles são. Põe as mãos em sua cabeça. Põe as mãos em sua cabeça. Diga-se em um acordo. Diga-se em um acordo. Com meus irmãos. E meus irmãos. E minhas irmãs. E minhas irmãs. Eu me levanto novamente hoje. contrai meus inimigos. Eu os condamne. Eu os condamne. Em nome de Jesus. Eu os juro. Eu os juro. Em nome de Jesus. Eu erodimu. Eu destruí os albナans. Eu os juri os alb600. Eu destruí os alb wage. Em nome de Jesus. Eu pedi os alb Jonah. Em nome de Jesus. Partez, 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 partez... Partez, partez, partez... Vá, tá, vétal! Vá, tá, vétal! Vá, tá, vétal! No nome de Jesus, eu vou te chamar! Vá, tá, vá, tá! No nome de Jesus, vá, tá! Vá-tá! 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 Don't brisant ton œuvre! Don't brisant ton œuvre! Don't brisant ton œuvre! We're chasing you out! We're chasing you out! que signifique l'épilepsia, 20 anos, 20 anos, go! Votar! Votar! O nome de Jesus Cristo! Votar! Votar! O nome de Jesus Cristo! Vá-te! 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 Dis o Espírito méchant, eu combatei se, eu lutte sol. Você resistiu, mas não há de acordo com meus amigos, Mas em uma vez que eu te mando, eu te mando de partir, marido de noite, sors de minha vida, sors de minha vida, ramasse tudo o que você trouxe, 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 tudo o que você trouxe Continue a prer, continue a prer. Keep praying. Espirito-me. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Marais de Nuit. Marais de Nuit. Espiritu-me. 20 ans. Go. Tout esprit qui s'oppose au mariage, au vrai mariage dans la vie d'un jeune homme ou d'une jeune fille. Si tu t'opposes de près comme de loin, tu es jugé. Tu es jugé. 20 ans. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. In Jésus's name. Du esprit méchant, É um espírito que se posa em maria Que opõe o maria Na vida de um homem ou de uma mulher Vá, 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 vá Vá, 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 vá. Lève ta main duground Tu esprits méchants Si tu es venu Parce qu'on a offert des sacrifices d'animaux Ou des sacrifices humains Se você está lá Porque nós oferecemos os sacrifícios Nós prisamos esse poder Nós anulamos esse sacrifício Nós anulamos esse sacrifício Em nome de Jesus Nós anulamos esse sacrifício Nós os bannissamos E nós cumpamos todos os liens E nós cumpamos todos os liens E nós cumpamos toda a armada Todos os inimigos que estão vindo A través desse sacrifício Nós nos cumpamos agora Nós nos cumpamos agora Partei, 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 partei 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 Go, go, go! Pôs-te-me sur-la-tête. Pôs-te-me sur-la-tête. Pôs-te-me sur-la-tête. Pôs-te-me sur-la-tête. Say in the name of Jesus. We rise up against every sickness. Every disease. Venue dans le corps d'un homme ou d'une femme. A cause des enfoutements. A cause des enfoutements. Si tu as été enfouté. Nous déclarons que tu es libre. Au nom de Jésus-Christ. Veuillez vous asseoir. Settez-le, s'il vous plaît. Dis au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Si tu es un démon. Qu'on avait chassé. Et qui est revenu. Le jugement est contre toi. Le jugement est contre toi. On t'avait chassé. Tu es revenu. Tu es jussi. You are charged. Va t'en. Go. Va t'en. Go. Va t'en. Go. Va t'en. Go. Tout démon. Every demon. Qu'on a chassé. That was cast out. Qui est revenu. And that came back. Pour une raison ou pour une autre. For any or other reason. Tu es jugé. You are judge. Tu es jugé. Tu n'as pas ce droit. You are blah, right. Va t'en. Go. Va t'en. Go. Dippa. Va t'en. Va t'en. Va t'en. Go. 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 Obrigado. 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 Guarda locale, remain quiet. Guarda locale, keep quiet. Guarda locale, if you are the spirit of a parent, dead or alive, and vaca, esprit d'un parent, mort ou vivant, the spirit of a relative, dead or alive, vaca, go, esprit d'un parent, the spirit of a parent, mort ou vivant, dead or alive, vaca, go, vaca, go, vaca, go, go, if you are the spirit of a snake, who follows somebody, from his mother's womb, or from his birth, you are judged, you are judged, you are judged, we break the tie that is between you, we break the tie that made it possible, we break the tie that made it possible, because listen to you. we break the tie that made it possible, listen to you. I don't know Jesus. In the name of Jesus, if you are the python himself, Se você é um Pythonyme, você é exposto o espírito de Pythonyme. Saúde, vá-tá! 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 Pythonyme, tu es fudroyé, tu és sujante, tu és tanpeies, tanpeies, tanpeies! Nós liberamos os seus captivos. Nós liberamos os seus captivos. Nós liberamos os seus captivos. Nós testifamos. Nós te jetamos de fora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se... 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 guarde o local se você é um espírito méxico se você está na vida de alguém se você está na vida de alguém para atirar a pobreza para trazer a pobreza você está se derrubando nós desiramos te captives todos os demãos todos os demãos para atirar a misére de pobreza para fazer esclavar os projet para causar os projetos para causar os divorciais para causar os divorciais para romper o engajamento você está julgada você está julgada você está julgada você está julgada vinte anos vinte anos eu não vou vai Obrigado. Vata. Go. Vata. Go. Vata. Go. Guarda loco. Keep quiet. Guarda loco. Keep quiet. guarda local todo espírito todo espírito que criou o divorciamento que brise las fiancéas que apporte la pobreza y la misére que faite choque a causa de la pessoas de infância en nom de Jésus dis au nom de Jésus Eu vomito tudo o que me fez comer Eu vomito tudo o que me fez comer Em sonhos Eu vomito tudo o que me fez comer Eu vomito tudo o que me fez comer Eu coloco meu todo o ser com o sang de Jesus Se você tem um Espeito de lemos Se você tem um Espeito de lemos Nunca seja o Espeito de lemos Ou das ruas eose Ou mesmo se é a água em um vaso 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 guarda local remain calm de demanda de pression c'est demon of depression você é julie partez go nós delivremos vos captives léve-tame à droite diz saiyan donne la victoire à nos frères que chanse les demons une victoire rapide et totale est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner sa vie à jésus tombe tu vois qu'il y a deux camps le camp du diable et le camp de jésus tu ne dois pas rester dans le camp du diable si tu veux donner ta vie à jésus lève la main venez venez ici rapidement venez rapidement ici acclamez rapidement clap quickly acclamez acclamez clap clap il y a deux camps le camp de satan et ses démons et le camp de jésus et ses saints tu quittes le camp du diable pour entrer dans le camp de jésus acclamons ensemble tu quittes le camp de satan pour venir dans la maison de dieu viens en courant viens en courant viens en courant acclamez ils sont en train de chercher le chemin clap clap they are looking for the way frayer rapidement un chemin pave a way for them quickly qu'il n'y a aucun obstacle sur leur chemin let it be no obstacle on the way acclamons encore clap again acclamations clap offering à jésus christ au fond là bas venez 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 donnez vos vies à jésus jésus est le roi des rois l'ami fidèle l'ami fidèle celui qui sauve celui qui pardonne les démons viennent pour détruire il n'y a pas de bon satan on t'a trompé qu'allons chez les marabouts il va nous protéger jésus de nazareth jésus de nazareth qui aime les hommes nous a enseigné que le voleur ne vient que pour dérober que personne ne se trompe tu prends satan tu donnes l'argent pour garder il prend tout après il commence à dire qu'il faut qu'on te livre et après il commence à te dire que tu devrais être délivré lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens lève-toi et viens la parole de Dieu dit Dieu leur a donné l'intelligence pour le connaître mais ils ont refusé de l'adorer ils connaissent le vrai Dieu ils refusent de l'adorer mais ils refusent de l'adorer et ils vont adorer les arbres ils connaissent le vrai Dieu mais ils vont adorer l'eau mais ils vont adorer l'eau lève-toi et viens 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 donner ta vie à Jésus est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui entend le Saint-Esprit lui dire va à la CMC on va te prêcher le réveil qui a entendu cette voix qui a entendu cette voix écoutez quand Dieu veut aider quelqu'un il lui donne des bons bergers je suis sûr je suis sûr que Dieu a parlé à quelqu'un si c'est toi lève la main acclamez pour vous même levez vos mains criez Seigneur Jésus je sais qu'il y a deux camps il y a ton camp et le camp du diable j'abandonne le diable j'abandonne le diable je viens à toi s'il te plait prends-moi pardonne mes péchés mes péchés en paroles mes péchés en actions et mes péchés en pensées tu me connais tel que je suis je ne te cache rien pardonne-moi accepte-moi dans ta maison au nom de Jésus pose les mains sur ta tête dis Seigneur je reviens avec un corps fatigué malade oh guéris-moi oh Seigneur Jésus guéris-moi je reviens fatigué et chargé oh Seigneur guéris-moi 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 dit Seigneur Jésus j'accepte qu'on me sépare de la malédiction qui règne dans ma famille j'accepte qu'on me sépare de l'idolâtrie qui règne dans la famille de mon père la famille de ma mère oh que ta vie m'environne au nom de Jésus Christ amen acclamé clap quels conseils viennent s'occuper d'eux ? très bien-aimés très bien-aimés quand tu rentres tu prie pour ta famille tu prie pour ta famille ce qu'on vient de faire c'est le combat spirituel ça n'a rien à voir avec la prière pour ta famille quand tu seras seul tu te places devant Dieu tu dis à Dieu je suis venu pour que tu pardonnes toute ma famille tu lui dis je sais que nous sommes mauvais ça se voit ça se raconte même certains d'entre nous même se vendent certains d'entre nous même se vendent c'est mauvais mais ils se glorifient avec c'est mauvais mais ils s'englorifient tu dis à Dieu exauce-moi à leur faveur pardonne-nous dis à Dieu d'enlever la misère si Dieu t'amène dans une ville c'est toi qui dois prier pour cette ville pour que Dieu la délivre des malheurs programmés par Satan et le Seigneur m'a révélé que nos familles sont comme nos lieux de captivité à vie tu es né dans une famille tu ne choisis pas tu ne choisis pas c'est toi qui dois prier pour son bonheur si la famille est misérable tu auras des problèmes chaque jour on va t'appeler qu'il y a un décès va pleurer même si tu ne vas pas tu vas envoyer l'argent certaines familles c'est les arbres il y a déjà les herbes partout les gens meurent presque chaque jour les herbes envahissent le village tu peux arrêter ça le Seigneur a dit crois au Seigneur Jésus tu seras sauvé toi et ta famille donc pendant cette période tu cries à Dieu pour qu'il change les choses il est possible que dans une famille toutes les filles soient mariées tu dois délivrer la famille toutes les filles soient mariées tu dois délivrer la famille de ces contrats démoniaques tu dois délivrer la famille de ces contrats démoniques tu seras heureux tu seras heureux il y a des familles quand il y a un problème on dit qu'on a besoin de 2 millions les gens ne savent même pas ils sont debout chacun met la main là il faut combien ils déposent en une minute ils ont déjà 1 million alors que dans d'autres familles on cherche on ne trouve pas on donne les chaussures en gage on donne le pantalon en gage prenez ça je vais chercher l'argent après ça veut dire que même si tu es un peu bien ne te réjouis pas parce que toi seul tu es bien cela veut dire que si tu as une bonne condition tu ne te réjouis pas parce que tu es en bonne condition celui-ci t'appelle celui-ci t'appelle celui-ci t'appelle l'autre t'appelle à la rentrée les décès les mariages toi seul tu vas faire quoi ? rien donc tu prie pour que chacun soit béni c'est comme la prière pour une nation c'est comme la prière pour une nation si tu ne prie pas pour que la paix reine dans une nation quand la guerre va venir tu seras parmi les fuyards tu seras parmi les fuyards avec le Saint-Esprit les Daniels sont allés en captivité étant pur et intelligent donc tu prie pour ta famille comme un lieu où tu t'as placé toute ta vie quand tu es seul tu dois rendre les autres heureux comme toi et Dieu dit je cherche parmi eux un homme parmi eux parmi eux il faut que de ta famille sorte l'intercessor je peux prier pour toi c'est bon mais ce que Dieu veut c'est que l'intercessor c'est que l'intercessor c'est que l'intercessor c'est que l'intercessor devraient venir de leur mist donc quand nous sommes à la maison ou dans les rues ou même au bureau c'est que Dieu enlève ces malédictions de la famille ouvre le ciel au dessus de chacun Perver que os que os que ilos gr Castival Que os que criaram Eles poderiam comissar Perver que os que% datam des examens Perver que os que concluís Que os que icles심 Que os hermos não industrializam живta na família Let there be marriages and childbirth Let not grass Invade the village or the family Le Seigneur m'a révélé que Si le croyant refuse de prier De cette manière-là La malédiction qui règne sur toute la famille Va reiner aussi sur lui The curse that reigns Over the entire family Will also reign upon him Quand nous croyons Quand quelqu'un donne la vie à Jésus Ses propres malédictions Liées à ses propres péchés Sont enlevées S'il vivait dans l'adultère Les malédictions liées à son adultère Sont ôtées quand il se repent Mais les malédictions qui plâment sur toute la famille Ne sont ôtées que quand l'enfant de Dieu Qui appartient à cette famille Se met à intercéder pour toute la famille C'est pour cette raison que Dieu dit Je cherche parmi eux Ne commets pas l'erreur D'oublier ta famille pendant cette période Et de commencer à prier pour toi seul Je veux travailler Seigneur Je veux me marier Seigneur Je veux travailler Seigneur Je veux me marier Et de commencer à prier pour toi seul Oh Lord je veux avoir un travail Je veux me marier Ça c'est bien Mais quand on dit Renverser les principautés personnelles Et familiales On ne prie plus comme ça On porte sa famille On devient sacrificataire pour sa famille Et Dieu te bénit Tu auras ta part avec les grands Parce que tu portes le peuple Tu portes ta famille Et Dieu t'exhauste rapidement Les prières qu'on dénive ici Seront exaucées Toutes les prières pour la famille Seront exaucées Et vous ne rétrogradez plus And you No more backslides Dites Amen Say Amen Restez avec Jésus Remain with Jesus Et rendez-vous ici demain And we have an appointment here tomorrow Que vous servez bénisse May the Lord bless you Sous-titrage Société Radio-Canada